Música Então a Poo FM, a primeira fase, eu trabalhei nas duas, a de 84, ela chegava pra celebrar o DJ, definitivamente. Programas diários, a cultura ao DJ, as versões, os remixes. Então, quer dizer, foi o momento que a gente, a primeira hora que a gente falou, opa, tem um jeito de dar uma mordida no frango aí. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a ser também, começou a, essa coisa de gig, você ser bucado. Não existia a palavra, você vai tocar em algum lugar, isso é uma coisa que não existia. O que existia? Residência. Você é o DJ de tal clube. Então foi a primeira vez, em 84, que houve a possibilidade que você começou a ver festas itinerantes. Então, o que estava acontecendo? A cena estava se tornando. Entendeu? Você estava abrindo espaço pra tudo. Aí começaram a surgir o quê? Os produtores. O que surgia? Nesse momento, DJs que tinham mais habilidade, alguns mais inteligentes, mais espertos, já abriram pro campo. Meu, deixa eu aprender a fazer isso, vamos ver se toca isso e tal. Por quê? O remixe na nossa época era acompanhado de uma série de malas, né? Tinha maestro, tinha o cara, o arranjador. Então, eu me lembro que pra trigar uma bateria, tinha três técnicos, quatro assistentes, dois auxiliar, um cabo man, entendeu? E a gente lá rodando aquela fita de dois polegadas, era tudo muito difícil. Então, quer dizer, os mais espertos na época, tá certo? O Kuka, um cara que na época já dava sinais de interesse à produção. O próprio Iraí queria fazer remix. Então, eu não, eu tinha uma paixão diferente, que ela se mantém até hoje. Meu negócio é tocar disco, cara. Eu quero aquela bullfader na barriga e quero ver os caras fritando lá na pista e eu lá em cima, e a gente trocando energia. Isso não é da Xuxa, não. Isso é nosso. Essa coisa de trocar energia é com o DJ. Esse é o cara que sabe trocar energia mais do que qualquer pessoa. Sabe por quê? Ele não fala, meu. Ele não pode perguntar. Ele só tem um jeito. Ele manda uma aqui, pega outra de volta e fala, opa, foi. É uma troca de olhares. Então, a gente tem que estar com a sensibilidade muito mais aguçada do que um cantor, do que um apresentador. Porque o cara tem o poder de perguntar. Você gosta? Sim ou não? O DJ não tem jeito de perguntar. Para a pista funcionar, ele não pode falhar. Porque perder uma pessoa na pista, é fácil. Você tirar duas de volta, ixi. Quando faz o Moisés, meu amigo, abriu a pista para encher de novo. Só se jogar nota de 100 na pista. Então, o DJ realmente é... Ah, eu adoro isso. Isso é tudo, cara. É isso aí. Eu só queria tocar e queria fazer as compilações. Conseguir. Eu acho um número interessante para o nosso mercado. São 23 CDs. 3 DVDs. 3 prêmios. Porque eu valorizo muito os prêmios. Tem gente que fala mal da revista. Matthew Paula, DJ Saga. Por exemplo. Eu gosto desse aqui. Esse eu acho muito legal. Esse eu ganhei na Twist, em solo sagrado. Foi muito legal isso aqui. Esse aqui foi, acho que... Tá um desmerecido, mas eu achei tão legal. Isso aqui eu ganhei do Mark. Eu competi contra o Mark dentro da Toko. Aí o nego fala, você tá louco, meu. Mas é aquela história, né? Não tava brigando o drumbeat. Tava brigando tudo. Tudo uma coisa... O que o DJ podia fazer, né? Não era campeonato de mixagem. Era o melhor DJ. O que envolvia. O que o cara significava no meio. O que significava ele em rádio. O que que era. Qual a imagem que ele vendia. E o que ele tocava. Não tava competindo se o Mark faz mais scratch ou menos. Entendeu? Então, o Mark, meu brother. Jamais. Fico até com vergonha quando eu falo isso. Ganhei do Mark na Toko. É ridículo, né? Porque ninguém vira mais com preto. É a maior verdade de todas. Sabe por quê? Porque falar o Black, a própria pergunta já diz o problema. Porque no nosso tempo não tinha isso. Entendeu? O Funk Music, por exemplo, quando eu tocava o Wolf Ticket e a Mama. Quando eu tocava o Shy Light, Bottoms Up, Randy Andy. Ou todas essas coisas que eu toquei. Ou Junior Mama Used To Say. Tudo isso era igual. Era a mesma coisa. Só tinha velocidade diferente. Não tinha... Ah, isso ou não dá. Eu vi o Playboy com a loira. Ah, e a Mama. Lá na pista com o copo de whisky. Não tinha essa de... Por exemplo, ah, eu quero ouvir... Como é que chama essa doida aí? A velhinha que veio da frente ou da rádio. É... Did you ever really love me? Como é que chama essa doida, meu Deus? Nick French. Nick French. Ah, Nick French é a música de boyzinho. Não. Não tinha isso. A música era boa. Todos nós dançávamos. Todos nós. Não tinha... Ah, eu não vou lá. Você não vai aqui. É porque eu sou do subtecno minimal. Minimal é água caindo na tampa e macarrão quebrando, né? É pique, crique, pique, crique. Não tinha nada disso. Todo mundo gostava de canções bonitas. Então, todo mundo gostava. Então, tocar hoje... Às vezes eu chego, eu vejo o cara tocando, eu vejo o cara pulando na pista. Falo, meu... Se você fosse numa balada lá atrás... Acho que por isso. Eu recebi um e-mail de uma revista aí no Magazine de Música Eletrônica perguntando... Por que que existe tanta música de flashback? Tanta festa de flashback? Acho que essa é pra você pensar em casa, né? Será que as músicas não estão chatas? Mas não é isso que nós estamos falando. Oi, cara. O que é, senhor? E aí, Alex? Vamos mais uma balada louca? Vamos. É nóis, hein, gato? Vamos. 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 Aqui era a cabine da contramão. Ela ficava mais ou menos o pé dela a essa altura. Aqui ficavam as potências. E era aqui. Aqui tinha um mezzanino em volta da casa inteira. A casa circunava toda. Ali ficava o video-alvo. 54 TVs. Meu, eu tô emocionado. Quero sair fora. Sou rap. Já me chamaram de hooligan. Já me chamaram de Edmundo dos toca-discos. Já falaram mil coisas. Eu até aproveito pra aqueles que estão aqui comigo agora. A gente dividindo essas coisas juntos. Eu peço desculpas por muita coisa que eu fiz. Eu me arrependo. Mas não como DJ. Como ser humano. Eu acho que eu falhei muito como ser humano. Mas tem uma coisa que eu não admito que ninguém fale de mim. Que eu falhei profissionalmente. Eu jamais fiz alguma coisa errada. Ou passei por cima de alguém sem ser no braço, no disco, ali no mixer. Tudo que eu ganhei foi no trabalho. Não foi. Eu posso ter feito coisa errada. Mas não no meu trabalho. No meu trabalho eu tenho a minha consciência limpa e tranquila. Que eu fiz tudo direito. Eu vejo um futuro negro. Eu vejo o meu darkness, shadow. Muito eu vejo. Sabe por quê? Porque eu vejo uma falta de amor no novo profissional. Eu vejo o novo DJ uma pessoa amarga, triste. Eu não vejo ela carregar. Eu não sei. Quando eu vejo os meninos, assim que eu digo, nossa turma. Assim, sabe, não estou puxando a sardinha para os velhos não. Mas eu vejo, sabe, uma coisa de alegria, de festa. Coisa que eu não vejo hoje nos novos profissionais. O cara está muito ali. É aquilo. Olhando para o pé. E sabe, já tem fórmulas. Sabe, é tipo, está tudo muito radical. Tipo, olha, eu sou o X29S. Tem o X29S asterisco. Já mudou a tribo inteira. Gente, está tudo muito dividido. E eu gostaria de lembrar que o nosso market share é 1%. Nós somos minoria nesse país, meu. Um país de 7 mil quilômetros de praia. A gente fazer o cara ir na boate dançar música eletrônica. Tem que ser um rei nos tocadistas para fazer isso. Você tinha que ser grato de ter oportunidade. E ter umas pessoas lá celebrando a música que você toca. Então, para fazer isso, tem que dar alguma coisa. Mais que isso. Mais que tecnologia. Mais que música. Mais que visual. Tem que dar mais que isso. Olha, eu tenho uma mensagem, sim. Especial para os amigos aqui do DJ History. Primeiro, a mensagem para o Hunt. Hunt, capricha na edição. E obrigado pela oportunidade. E nos vemos no DVD. A segunda coisa para a rapaziada. Para os novos. Para os médios e para os velhos. Duas coisas. Essa coisa da Olimpíada me lembra bem. Eu falamos tanto de Confúcio, de filosofia. Confúcio, eu acho que esse cara era demais. Devia tocar, isso é da puta. Esse cara devia tocar. Porque ele falava, se você ama o que você faz, se você ama o seu trabalho, você nunca vai trabalhar na sua vida. Então, isso para mim, para o DJ, é a coisa mais importantíssima. Se você ama realmente o que você faz, você tem já uma chance acima do normal de ser melhor do que todos. E a outra coisa é, só tem um jeito de se dar na vida. Pena que eu descobri isso um pouco tarde. Pratique o bem. Se você praticar o bem, é impossível dar errado. Eu te garanto, se você fizer o bem, é muito difícil você se dar na vida. É isso aí. Tivemos o DJ Ricardo Guedes mostrando um pouco da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Mês que vem estaremos de volta com mais um DJ Surpresa aqui no DJ History. Não esqueça de assistir e de mandar o seu e-mail. Acesse www.djalexhand.com ou, se preferir, www.radiodj.com.br ou www.djsound.com.br Vejo vocês mês que vem com mais um DJ Surpresa. Um abraço. Tchau, tchau.